Música Aique Batista se entrega, diz que vai colaborar com investigações e é levado para presídio de Bangu. O presidente do Supremo homologa Delações da Odebrecht mantém sigilo sobre depoimentos. Após dois anos de queda, a indústria começa a reagir com retomada de empregos e alta no faturamento. Índice que corrige aluguel sobe em janeiro, acumulado em 12 meses é de quase 7%. Ataque a tiros em Mesquita, no Canadá, deixa 6 mortos. Polícia prende suspeito do atentado. Trump minimiza confusão em aeroportos. Diz que viajantes detidos foram poucos. E não recua de vetos à entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Mais três mortes por febre amarela são confirmadas em São Paulo. No Rio, mutirão vacina caminhoneiros para conter o avanço da doença. Você compraria um plano de saúde que só cobre consultas e exames? É a ideia de operadoras para baratear o acesso aos convênios. Sai o resultado do Sisu para vagas em universidades públicas de todo o país. Inscrições para a Bolsa Zupro Uni começam amanhã. Jornal da Band, oferecimento. Claro, o pré da Claro, dura. Itaú, conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate. Petrobras, confiança se conquista passo a passo. Decolar.com, tudo para a sua viagem. E Dove Invisible Dry, invisível em cem cores. Boa noite, Aik Batista Jornal.